Eu estou assistindo pela segunda temporada. Como é que entre a Toff e a Toff? É a minha favorita. A Toff é mais legal. Vocês sabem o que é a Toff? Vocês assistiram a série animada? Espera. Se vocês não assistiram, espera. Porque ela é mó legal. Aí vão lá e mudam tudo, né? Mas ela é legal. A gente assistiu outro filme no cinema, amigo. E a gente nunca tinha assistido a assistir do anime. Depois. Boa escolha, porque é bem melhor. Eu acho que a gente desistiu do anime depois que a gente viu o filme. E muitos anos depois a gente resolveu dar uma chance pro anime. A gente foi assistir o anime quando a Netflix começou a anunciar que estava fazendo uma série. A gente falou, se a Netflix está fazendo, deve ser bom. E também porque os produtores do Avatar, os criadores do Avatar, são os mesmos do Príncipe Dragão. E Príncipe Dragão é bom. Tem receita do Príncipe Dragão no canal. Oi, eu sou o Douglas Italdi. E eu sou o Felipe. Avatar A Lenda de Ang é uma série animada estadunidense que foi exibida na Nickelodeon. Com três temporadas, o primeiro episódio foi exibido nos Estados Unidos em 21 de fevereiro de 2005 e o último em julho de 2008. A animação mistura o estilo de anime japonês com os cartoons americanos. Avatar é ambientado num mundo que remete às culturas asiáticas. Alguns dos personagens conseguem manipular um dos quatro elementos através de movimentos baseados em artes marciais. Essa habilidade é chamada de dobras e as tribos se dividem pelas dobras que comandam. Além disso, cada tribo possui a sua própria cultura. Na história sempre existe um Avatar. Uma pessoa responsável por ajudar a manter a paz entre os povos. Ele consegue manipular os quatro elementos, além de se conectar com todos os avatares anteriores. E o Avatar renasce a cada geração em uma tribo diferente. Mais de um século antes do início da série, a Nação do Fogo passou por uma rápida industrialização e começou a planejar uma guerra mundial. Ela foi impedida por Roku, o Avatar da época que havia nascido na própria Nação do Fogo. Após a morte de Roku, o Avatar reencarna em um dominador do ar. Com o nome de Aang, ele descobre seus poderes aos 12 anos. Com medo de lidar com suas novas responsabilidades e com a separação do povo, ele acaba fugindo da tribo do ar com a ajuda de Apa, um bisão voador. Durante uma tempestade, ambos caem no oceano e para se proteger, Aang constrói uma espécie de casulo de gelo que envolve a dupla. Os dois são presos em um iceberg por 100 anos próximo ao Polo Sul e são descongelados acidentalmente por Katar e Sokka, dois jovens da tribo da água. A partir dali, Aang tem um ano para conseguir dominar os quatro elementos, assumir o papel de Avatar e derrotar o Senhor do Fogo. A série fez tanto sucesso que, mesmo depois do seu fim, ganhou uma infinidade de livros que expandem o universo da franquia. Além de uma série continuação, com o nome de A Lenta de Korra, que acompanha as aventuras do próximo Avatar. Além disso, a franquia foi transformada em um live action com o nome de O Último Mestre do Ar, que chegou aos cinemas em 2010, mas que recebeu bastante crítica e fez uma baixa bilheteria. Na época, a produção optou por não usar a palavra Avatar no título do filme para evitar qualquer tipo de confusão, como o filme dos seres azuis lançados por James Cameron um ano antes. Em fevereiro de 2024, a franquia ganhou uma nova chance no live action com o lançamento de uma série produzida pela Netflix. Ao longo das três temporadas, a série apresenta diversos pratos. Um dos mais famosos são o Flaming Fire Flakes, salgadinhos especiais da Tribo do Fogo. E para comer, enquanto assiste a animação, a nova série e ignora o filme, no vídeo de hoje a gente faz a nossa versão do prato. Começa misturando 3 quartos de colher de sopa de mel, meia colher de sopa de óleo e meia colher de sopa de óleo de gergelim. Em um outro pote, mistura meia colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta branca, 3 quartos de colher de chá de páprica picante, um quarto de colher de chá de cominho, meia colher de chá de alho em pó, meia colher de chá de cebola em pó, um quarto de colher de chá de pimenta chili e um quarto de colher de chá de pimenta caiena. Depois que todos os ingredientes secos estiverem misturados, em um saco, coloca 2 xícaras de flocos de milho e despeja a mistura líquida. Fecha o saco, chacoalha bem e por último despeja a mistura seca. Fecha o saco de novo, mistura mais uma vez e transfere para uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 140 graus por aproximadamente 15 minutos. Durante esse tempo você pode ir mexendo para secar todos os flocos por iguais. Enquanto o salgadinho está no forno, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. E essa foi a nossa versão dos Fleming Five Flakes de Avatar. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Para aprender um bolo inspirado no Bisão Voador, aqui em cima tem um card. Se quiser ver alguma outra receita aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E se fizer esse salgadinho, tira uma foto, posta e marca a gente para a gente ver. Não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais para ver outras fotos dessa receita. A gente se vê na próxima. Tchau! Quando você come um assim, olha... Pega nada. A princípio, podia ter mais pimenta, mas aí, olha... Você engoliu, ali atrás é a pimenta. Você vai comendo mais? Uh! O Sokka já percebe logo de cada comida, porque ele vira o negócio na boca. É sério. Milho, se a pessoa tiver como muito, tem muita disposição, dá para ela fazer os negocinhos de milho com a receita que a gente vai fazer o chapéu de nacho. É só abrir bem fininho. Gostosinho, é bom pra levar no cinema Em vez de comprar pipoca, você vai deixar pronto de casa Salgadinho assim, ó, snack Não precisa levar no cinema, porque a série é na Netflix É pra assistir em casa Amigo, parece que quanto mais come, mais gostoso fica, não parece?